Não, queima a largada e paga o drive-thru. Foda-se. Eu fui. Ah, não tem ghost? Eu esqueci que não tinha ghost. Eu fui retom, cara. Eita, minha asa já foi pro espaço. O carro não vira, mano. O carro não vira. Mano, não sei o que porra é essa aqui, bicho. Nossa, tô vendo uma pinha ali. Que medo. Ih, morri. Não dá pra passar, bicho. Os caras não saem. Quê? Ah, agora que eu consegui passar. Tá com a asa boa ainda? Não, tá vermelho e amarelo. Mas eu acho que ele tirou assistência, viu? Porque tinha uns caras patinando sem andar pra frente. Tirou. Só fica questão de tempo pra você morrer. Eita. Ih, vai morrer agora. Ah, quase. Meu Jesus, os carros no freio. Pouca coisa. Mano, minha perna tá doendo de tanto que eu tenho que ficar com o pé meio levantado no acelerador. Vai, Leclerc. Live do Leclerc. Beleza. Se não matar antes. Vai dar bom. Ele vai dar uma visão brotada. Ele foi pro vídeo. Eu achei que ele ia dar uma ideia. Ih, morreu na curva 1. 7 segundos. Ih, ele morreu. P6. Eu perdi a asa inteira. Eu perdi a asa completamente. Pera, meu. Mentira, tá? É porque eu bati no turno. Eu bati no turno. Tem o lado direito. Tem o lado direito ainda. Sério? Mas tá tudo vermelho. Tá. Só tem eu? É. É. Não deu certo, não. Uma tentativa bem falha. P6. Great job. Parece uma mulher, velho. Eu não ficaria feliz, não, se fosse eu. É, aí tá parecendo um doente mental. Não tem nada a ver com ele. Tudo a ver com ele. Para de choro. Ele tinha que ir pro pod mancando, tá ligado? Por quê? Ele não tem problema na perna? Não sei. But... É. Não é. 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 Eu.